Música Fala aí você ligado, cabelão, turma TocToc. Tranquilo, tudo na paz. O vídeo de hoje vai te contar a história de um projeto muito legal que acontece aqui no Rio de Janeiro, na região da Zona Oeste, no bairro de Sepetiba. É o projeto chamado Clube dos Jogos. Esse projeto, ele abraça as crianças que moram na região, que estudam em uma escola daquele mesmo bairro. Então, nesse projeto, é praticado o futebol de botão e também outros jogos com o objetivo de desenvolver a inteligência das crianças. É o caso do jogo de dominó, jogo de xadrez, dardos e outras atividades que existem no local. Vamos acompanhar então algumas imagens e mais algumas explicações sobre o projeto. Música 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 infelizmente você não tem tanta renovação como em outras que acontecem aqui então esse projeto muito bacana aqui na Zona Oeste ele vai precisar da sua colaboração caso você tenha algum time que você não joga mais dadinhos, palhetas traves ou até mesmo uma mesa que você não joga mais, está ali encostada entre em contrato com o Leandro que está aí uma das pessoas que está à frente desse projeto para que você possa fazer a sua colaboração manter acesa viva essa chama do futebol de botão gostou do vídeo? então se inscreve no canal ativa as notificações sua inscrição é muito importante muito importante que você esteja inscrito no canal para manter esse projeto ativo e que a gente possa contar muito mais histórias sobre o futebol de botão então te espero no próximo vídeo, um abraço e até lá tchau 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 tchau